Hello my friends, aqui é o Edilson, no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, é Perino Dourado, que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá com isso aí, me ajuda bastante. Bom domingão para todo mundo, tá? Vamos começar o Kexo Exchange Internacional, Cripto BR, para comprar sua Trezor One IT. Estamos renovando os estoques, tá? Bitcoin Trade, para você comprar bitcoins a partir de R$25,00, Cripto Steel, só as palavras de recuperação no aço. My friends, só um aviso aqui, tá? Quinta-feira vai ter uma live com o Jefferson, eu vou trazer mais detalhes aqui sobre os estoques, sobre a revenda da Cripto BR, tá? Que a gente vai expandir e a gente vai ter praticamente em estoques a partir da semana que vem, sempre, beleza? Beleza? Bom, eu queria falar disso aqui já, né? Estou de boné, meu cabelo nem está grande em nada, só para ficar diferente, porque, cara, olha isso. Eu tinha que falar de outra coisa, né? Da Blockstream lá, do transação via satélite do Bitcoin, mas, pessoal, fala da Pix, fala da Pix. Eu já falei uma vez, falei que ia ser uma coisa positiva para o mercado, a gente ia poder comprar mais rápido que o tomoeda, mas já tem o porém. Já está dando rusga aqui, né? No Pix, em caso suspeita de fraude, Banco Central pode tirar dinheiro da sua conta sem a sua autorização. É, pessoal, estou falando, o governo não faz nada para melhorar, eu já avisei, não é isso aí, Pix, qualquer coisa que eles iam lançar, não é para melhorar para a gente. Ah, vai facilitar, porque não sei o que, integração 24 horas, porque, cara, até hoje a gente usa o Cobol lá no Mingão Pascal, Cobol. Nos bancos, cara, a linguagem de programação já avançou 300 milhões de anos e o sistema bancário ainda não. Você não consegue transacionar a final de semana, o horário que você quer, em diferentes bancos, em feriados e final de semana, por causa da compensação bancária. Então, eles trouxeram essa solução Pix, porém, se o Banco Central achar que houve fraude no recebimento, ele poderá retirar o dinheiro da sua conta sem a sua autorização, ou sem que você possa fazer qualquer coisa. Olha que delicado isso, hoje em dia, para o banco, vou supor, se você receber uma transação ou alguma coisa assim, na sua conta, ou o banco se torna, na mesma hora ele consegue fazer isso, mas ele precisa de uma autorização sua para você autorizar retirar o dinheiro de lá. Se você receber um depósito, se você receber um TED, qualquer transferência, depois que caiu na sua conta, no seu saldo, tudo, ele pode fazer isso antes de fazer a compensação. Tipo, viu que fez o erro, no final do dia, antes de compensar, ele vai lá e faz o estorno sem que nem apareça na sua conta. Aí, beleza, mas uma vez que está na sua conta, só pode retirar mediante ação judicial ou com a sua autorização por express. Só que nesse caso, como o Pix vai ter 10 segundos, então, vamos lá, essa aqui é uma reportagem que eu vou deixar no Cointelegraph, na descrição do vídeo, eu vou falar alguns pontos, algumas coisas que merecem ter destaque e eu vou deixar as minhas impressões também. Então, esse Pix, o sistema novo de pagamento do Banco Central, que vai ser lançado em novembro, pode significar uma economia digital, claro, porque há transações mais baratas e rápidas. Contudo, um recente pronunciamento do Banco Central deixou algumas pessoas, principalmente quem mexe com criptomoedas, preocupados com as regras do novo sistema. Segundo o Banco Central, caso instituições integrantes do Pix classifiquem uma transação como fraudulenta, o sistema irá rebolçar o remetente retirando o dinheiro da sua conta do recebedor sem a sua autorização. Em outras palavras, o dinheiro cair na sua conta poderá ser revertido novamente para o remetente sem que você possa, ao menos, argumentar contra. Então, deixa eu abrir a aspa aqui, informação bem importante que o Rossello, da Estratum, disse, ele comentou num grupo que eu estou com outras pessoas do meio. Incrível, estava indo tão bem. Até um banqueiro dizer que não é bem assim. Se o banco está enviando o pagamento via Pix, é incompetente porque o recebedor tem que ser punido. Então, agora está explicado porque o Pix não roda em blockchain. Fica as perguntas para o Banco Central. Quem julga o que é fraude? Por que o sistema instantâneo pode ser revertido horas depois? Se pode ser revertido, então o dinheiro não é seu e a chave não é minha? Óbvio, criticou o Rossello. Mas é claro, o dinheiro que está no banco, já falei, não é seu, ele é do banco. O banco só te deve. E agora vai ficar mais na cara isso com esse Pix. Ou seja, imagina você comprou Bitcoin em uma pessoa, a pessoa recebeu o dinheiro, aí depois ela alega que você pega e envia os Bitcoins, ela alega que é fraudulenta e recebeu o reembolso de volta. Fora que isso aí, para ataques hackers, esse tipo de golpe assim, nossa. Você sabe o golpe do envelope? Caem direto nisso, no LX, colocando um LX, Mercado Livre, sei lá. Em anúncios, o próprio Facebook mesmo. O que ele fala? Meu amigo estava vendendo uma caixa de som e tal. Aí dessas JBL assim, caixinha assim, a minha Sony, a antiga. Então, estava vendendo e tal, o cara falou, beleza, eu vou mandar um motoboy pegar. Essa aí é clássica. O Antônio fala, vou depositar. Aí meu amigo fala, não, eu trabalho na delegacia, vem aqui. Aí o cara já para na hora. Aí teve outro que veio e falou assim, não, eu trabalho na frente do batalhão da Polícia Militar. Vem aqui, manda um motoboy aqui. Acabou na hora. E quando é envelope, é só falar, beleza, quando acreditar na minha conta no outro dia, aí beleza, eu te entrego o produto. E pessoalmente ainda. Cara, esse tipo de golpe é famoso, é o que mais acontece. Venda de carro, alega que o carro é da pessoa e faz a pessoa depositar o sinal, aí já era. Mas esse aí é outro tipo de golpe. Mas o golpe comum desse tipo de coisa é comprando alguma coisa, ou seja, alegando que depositou na sua conta, fazendo você enviar para a pessoa. Ou um motoboy, ou um Uber que nem está sabendo da história, vai lá e coleta o produto. Agora se imagina com uma transação que tem o nome da pessoa, pode ser o laranja, vai poder ser o que for. Você vai poder voltar a transação. Porque o Bitcoin, uma vez que foi enviado, já era. Ou vamos aqui. Voltar aqui na discussão, né? Devolve meu dinheiro. Transações do Pix são programadas para ocorrer no máximo 10 segundos. Haverá camada de segurança, tanto do Banco Central como das instituições participantes, eliminar o risco de fraude. Assim, por parte do Banco Central, o cliente receber todas as informações por onde o dinheiro está sendo enviado, então poderá confirmar a transação. É nessa fase, entre a camada de segurança do banco, da Fintech, que requer senha digital, código ou reconhecimento facial, que o outro mecanismo para confirmar a transação. Contudo, se durante o procedimento, a instituição, o participante ou o Pix entender que a transação poderá conter fraude, ela pode segurar a confirmação da transação por até 10 minutos durante o dia ou uma hora durante a noite. Porém, se uma transação for confirmada, após a confirmação, o Banco Central entender que ocorreu uma fraude, ele irá reverter a transação sem perguntar ao recebedor. Olha, abre aspas. Olha que loucura. Cadê o dinheiro que estava aqui? Então, teve outro cara, Don Dexchange, também, que não quis ser identificado. O que ele disse? O Banco Central precisará esclarecer muito bem como isso irá funcionar. Retirar o dinheiro da conta de uma pessoa sem autorização, em tese, é crime. Quais serão os critérios para identificar se uma transação é fraude ou não? Como vou poder constatar se o Banco Central tirar dinheiro da minha conta alegando que foi enviado via fraude? A insegurança que isso gera para as empresas é enorme, declarou o diretor de uma grande exchange. É claro, ainda vão trazer mais informações sobre esse Pix. Eu tinha minhas dúvidas, estava muito bom para ser verdade. E especialista no setor de segurança, igual eu falei, argumento que o reembolso da forma como é apresentado será certamente explorado por hackers. Como eu falei, Bitcoin e criptomoedas são alvos dos hackers, mas o Bitcoin em si, não. Em si, exchange, carteiras, porque a blockchain do Bitcoin é imutável. Você gastaria bilhões para mudar, então os hackers preferem atacar outros vetores ou outras moedas, né? Que são bem mais fáceis. Até hoje não teve nenhuma transação fraudulenta de Bitcoin. teve um erro no código que foi corrigido anos atrás, mas na blockchain em si é muito segura, é uma das coisas mais seguras do mundo. Uma vez enviado, isso é o poder da blockchain e do Bitcoin. Você enviou, já era. Você tem que ter o cuidado para ter todas as informações corretas. Eu imagino se uma instituição qualquer pode se tornar a seu bel prazer e aí só a pessoa requerer falando que é fraude. Como eu falei, brasileiro é engenhoso. Qualquer lugar do mundo tem golpe, né? Não vamos generalizar aqui só o Brasil. Mas, cara, isso aí vai abrir porta para um monte de fraude. Nossa, se já tem, imagina. E você sabe, né? Na hora vir do estado é coisa boa. Eles fazem sempre pela metade das coisas. Então, só para terminar aqui a reportagem, tem algumas coisas que eu pulei. E eu falei com as minhas próprias palavras, mas vai estar na descrição. De fato, a informação sobre permissão de um reembolso sem consentimento é algo novo e não havia sido abordado publicamente pelo Banco Central. Porém, segundo a instituição, a regra vem sendo acordada entre as instituições participantes do Pix. Então, agora eu vou ficar cabreiro porque, cara, como que eu vou receber uma transação via Pix na minha conta de um terceiro se ela pode ser estornada depois? Quem que vai me garantir que vai ser a fraude ou não? Cara, está ficando muito estranha essa história. Eu, por enquanto, não aderi. Meu negócio é Bitcoin e criptomoedas. Você receber via criptomoedas para não ter esse problema. Hoje em dia, só com ação judicial já é perigoso porque qualquer juiz pode bloquear o seu saldo. Você imagina poder reverter uma transação só porque a terceira pessoa alegou que é fraude. Aí, Nilson, mas e as pessoas que tomarem golpe assim vão poder recuperar? Sim. Mas, cara, você vai punir a pessoa que está recebendo? Então, é mais fácil você orientar as pessoas dos golpes que tem do que punir a pessoa que está fazendo um serviço. Ele recebeu um serviço e depois é estornado o valor. É meio loucura isso. Não faz sentido. Cara, que doideira isso. Vamos ver. Vamos ver os próximos capítulos. Eu estou passando essa informação pelo que eu fiquei sabendo hoje. Então, é bem complicado. Hoje, no caso, é sábado, tá? Mas está saindo domingo esse vídeo. Mas é bem preocupante isso. Eu não sei como que eles vão fazer. Mas, dessa forma aí, pode ter certeza que vai ser um caminho para os hackers inimagináveis. Fora estorno, dos esquemas, tudo que vai poder ser feito com esse negócio se for estornado dessa maneira. Por mais que eu tenha críticas ao sistema bancário tradicional, óbvio, mas não é tão fácil você estornar uma transação. Por isso que os golpistas ainda têm algumas dificuldades. Agora, imagina se ele puder fazer isso. Vão usar contas de laranja e Deus dará fazer esse tipo de coisa. Não duvido nada. Estou até vendo. Com preocupação isso. Não adianta. O negócio são as criptomoedas. Esse é o futuro. Por isso que não pode ser feito na blockchain, né? Ou se fosse uma blockchain, ia ser uma blockchain privada, que se você puder reverter as transações, não é blockchain. Aí não é. Por isso que eu falo, a blockchain de verdade mesmo, né? A do Bitcoin é a maior, a mais segura, né? Tem as outras moedas que tem a blockchain própria delas. Que, inclusive, foram ataques de hackers, né? Recentemente, várias moedas. Mas o Bitcoin é a mais segura que tem. Você só tem que tomar cuidado com as carteiras como você armazena, porque uma vez enviado já era. Vamos ver, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acham aí. Mas eu fiquei preocupado agora. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz, correta, onde corre atrás e fui!